Todo é possível, as suas mãos ao Senhor A Eucaristia é meu milagre de amor A Eucaristia é meu milagre de amor Quando na mesa do nosso irmão faltar a bebida e o Pai Ensina-nos, Maria, a doar o que temos nas mãos Todo é possível, as suas mãos ao Senhor A Eucaristia é meu milagre de amor 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 Amém. 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 Amém.